Música Pra te encontrar Fazendo as paradas As vezes quebrado A galera esperando O Fistura Geral Fistura Geral Fistura Geral Fistura Geral Agora é na Band Fistura Geral A animação e descontração Você encontra aqui agora O Fistura Geral Pela TV Maringá Rede Bandeirantes Pessoal muito animado Empolgado aqui lá do colégio Teobaldo Miranda Santos Uma salva de palmas pra vocês Bacana Tanta disposição Tanto ânimo assim Tem algum motivo Alguma razão especial? Cara que é o seguinte Daqui duas semanas O Corinthians vai ser campeão Por isso que o mundo do Corinthians Aqui tem hoje Nessa festa maravilhosa Tinha que estragar A nossa A nossa programação aqui Mais entretenimento Diversão Papo legal Você encontra aqui agora Todas as sextas-feiras As 15 para as 11 aqui Na Rede Bandeirantes TV Maringá Nós vamos discutir aqui hoje Muitos temas relacionados A esse universo da galera jovem E portanto nós temos aqui Alguns assuntos Que nós vamos tratar Com dois convidados Muito especiais Vamos falar um pouco De comportamento Modo e suas tendências Para isso nós temos Uma convidada aqui Que vai falar muito Para vocês aqui da plateia E para vocês aí de casa também E para mim Pulo Bom Que nós estamos de xadrez hoje Quem sabe ela fala Que nós podemos Fazer uma banda Ou fazer uma dupla Caipira Uma dupla A gente se forma aqui E vai fazer Como se diz No exterior E também Para falar sobre O que está acontecendo Muito hoje Que está em moda Que está em voga O esporte Artes Marciais Nós temos um convidado Muito especial Para tratar desse assunto Afinal de contas Em companhia De Anderson Silva Nós fizemos Um arraso Nos Estados Unidos E ganhamos Três títulos Pena, médio E peso pesado E peso pesado Não falando mal Do Lobão Mas nós vamos aqui Com o sócio majoritário Do Mistura Geral Para mais um pouco De som E voltamos Já já Para apresentar Os nossos convidados Iniciar esse bate-papo Aqui no Mistura Geral Na TV Maringá Rede Bandeirantes Solta Som aí Lobão Mistura Geral Agora na Band Mistura Geral Agora na Band Mistura Geral Agora na Band Mistura Geral Mistura Geral Quem gostou não grita aí Será que todo dia vai ser sempre assim? 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 Oh, Lobéx pra vocês, galera! Olha pra ali, pessoal! Bem, estamos de volta E vocês podem participar Que nós já temos O e-mail que o Felipe providenciou Que é misturageral Arroba Hotmail.com Mande a sua sugestão Sua crítica Que nós vamos responder diretamente pra vocês E aqui com a banda Lobéx Timoneiro nosso aqui Na atração e diversão Nessa noite de sexta-feira Nós vamos De bate-pronto Falar dos nossos convidados Que vai bater esse papo Bacana aqui Com o pessoal Do Teobaldo Miranda dos Santos Eu vou chamar Primeiro A presença feminina Afinal de contas Nós vamos falar sobre moda Comportamento E todo esse universo Eu vou convidar ela Que é bailarina Modelo Bacharel em moda Pelo Sesumar Com especialização Em produto e comunicação Pela Universidade Estadual de Londrina Especialização em visual Merchandise Nova York Atua na área de comunicação E é gerente de eventos Das Reco Langerica de Maringá Uma salva de palmas Pra Betula Puzato Vicentino Bem, pra falar Daquele outro assunto Que nós anunciamos aqui MMA e também Artes Marciais Ele Que pelo nome Vocês já vão conhecer Porque o nome Que ele tem É muito imponente Nessa área aqui em Maringá O mestre Menega O nome dele é Marcos Meneghete Ele é mestre Quinto dan em Taekwondo E é professor Grau Preto E Muay Thai Proprietário da Academia Fit Club Fit Club Chega aqui meu querido Menega Mestre Menega Salva de palmas Bem E pra bater esse papo Vocês também agora Que já sabem dos assuntos Que nós vamos tratar Já está convidado Mande a sua pergunta Pra Betula Mande a sua pergunta Também pro mestre Menega Que nós remetemos O e-mail diretamente Pra eles E eles respondem Diretamente pra vocês Bem, agora os nossos convidados Devidamente apresentados Vocês podem participar Mandando e-mail Mandando sua sugestão De pauta Inclusive pros próximos programas Pelo nosso e-mail Que está aparecendo aí MisturaGeral ArrobaRotMeio.com E assim que nós tivermos As suas perguntas Nós remetemos Pros e-mails Dos nossos convidados Pra Betula E pro Menega E eles respondem E eles respondem Diretamente pra vocês Bem, eu queria Agradecer a presença Betula É um prazer É um prazer tê-la aqui Tudo bem com você? É ótimo estar aqui Obrigada Menega, depois de algum tempo Obrigado pela presença Mais uma vez aqui Pra gente bater um papo Aqui desse assunto Que eu tenho certeza Que interessa não só Esse pessoal Mas a muitas pessoas Em especial Em razão do que está Acontecendo hoje No nosso MMA Eu que agradeço o convite Muito obrigado E estamos juntos aí Betula, eu quero começar Esse papo contigo A respeito de um currículo Tão interessante que você tem Pelo que nós sabemos E pelo que a gente pode observar Muito jovem ainda O que você fez Pra ter essa extensa ficha Já de trabalho e de experiência Muito tempo que você anda passeando? Primeiro, obrigada Mas tem currículos aí Que são muito mais almejados E desde muito pequenininha Desde os oito anos de idade Que eu já trabalho na área de moda E já tenho atuado Então, nessa área Desde muito cedo Já que o Brasil também Tem começado de muito cedo Alega, você nós já nos conhecemos Há algum tempo Mas a academia E alguns empreendimentos Na área que você atua aí Sobre lutas Você me disse mesmo Que no próximo semana Vai estar organizando Alguma coisa aí nesse sentido Pode falar pra gente A respeito? É, eu atuo também Eu sou mestre de taekwondo E sou treinador de boxe tailandês De Muay Thai E nesse final de semana A gente está fazendo mais um evento Que vai ser a Copa dos Mestres De Luta de Contato Onde terão 40 lutas De todos os tipos de luta Que não seja luta de chão Não seja luta de submissão Então terão lutas de Muay Thai De boxe De taekwondo Lutas de contato A gente chama É, Bitula Nessa tua experiência Que você tem Nós podemos pegar Algumas cidades aqui Que são consideradas Centro do mundo fashion Centro do mundo na moda Londres, Milão, Nova York, Paris Nas últimas incursões sua Por esse mundo aí da moda O que você pode comentar pra gente Que será perspectiva de coleções De tendência Para os próximos lançamentos aí Faz coisa de uns 5 anos pra cá Que a tendência não tem sido algo muito rígido Não tem sido algo que a gente fala É isso e todo mundo tem que vestir Mas o color block Vem aparecido como muito forte Na gastronomia Na arquitetura Nos locais Nas decorações O color block Quando a gente tem o contraste Da parte de cima da roupa Com a parte de baixo Tipo o restart Que a gente fala, né Porque quando a parte de cima E a de baixo Não tem nada a ver As combinações E são bem eletrizadas São fortes essas cores Isso tem aparecido Inclusive na gastronomia É, Menega A questão do esporte De um modo geral E também a área que você atua Fala-se bastante do papel Da cidadania Nesse conjunto Nesse contexto Em razão das pessoas E especialmente dos jovens Buscarem uma forma De extravasar suas energias Nessa faixa etária Principalmente o mundo adolescente Que é o que nós temos Como plateia E que a gente lida muito De que forma a arte marcial O esporte Ele pode, no caso específico Que você atua Contribuir Pra livrar Pra tirar essas crianças Esses adolescentes Dessa questão do risco O objetivo da arte marcial É exatamente esse É formar cidadão Formar o caráter do praticante Porque chute e soco Qualquer um sabe dar Mas se tornar Uma pessoa mais íntegra Uma pessoa disciplinada Porque pra ser campeão Precisa ter muita disciplina Pra ser campeão Precisa treinar corretamente Estudar bastante Não adianta ser bom lutador O cara pra ser bom Pra ser campeão Ele tem que ser bom filho Bom aluno Bom atleta Ele tem que ser bom em tudo que ele faz Então o real objetivo Da arte marcial É formar o caráter do praticante Sendo jovem ou não Bem Edula As nossas modelos Não podemos deixar de observar Dentre tantas Dizela e Bidgen Com certeza É abrir alas Nesse universo Da moda E no universo Das modelos De forma internacional Eu queria que você colocasse A nossa moda Nossa moda No caso de confecção Ela também Já tem o mesmo respeito Ou tem o seu lugar De respeito Nos países Que é considerado Como exposto Na nossa pauta Que meca Digamos Do mundo Do universo da moda Já tem o respeito Ainda mais Levando em conta A nossa região aqui Que é um centro De fabricação Um centro de moda Já tem esse respeito lá fora? Ainda não Nossa moda é muito tímida Lá fora A gente se destaca um pouco Pela lingerie Um pouco pelo beachwear Que é a sessão de praia Porque a brasileira Tem formatos diferentes De copos E isso tem se destacado Na moda internacional Mas ainda somos tímidos Não somos ainda Destaque Nem referência A não ser o colorido brasileiro Que é tradição E que todos nós gostamos E utilizamos aí nas ruas Bem, Meneg Eu quero contigo Falar sobre MMA Anderson Silva E companhia Tem nos dados aí Muitas vitórias Internacionais Em peso leve Médio Pesado Eu queria que você explicasse Para a nossa plateia E para os nossos telespectadores O que que vem a ser MMA Bom O MMA É o antigo vale tudo Que foi uma modalidade De luta criada Pela família Gracie Para ver qual que era A melhor arte marcial Que tinha Mas era muito violento E tem história Que o mestre Hélio Gracie Lutou por quatro horas e pouco Com o Valdemar Santana Numa luta Sem regras No Maracanazinho Então Como foi ficando Muito violento Foi criado um termo E regras Que se chama Mixed Martial Arts Ou seja A mistura de todas as lutas Prepara-se o atleta Para lutar O MMA E dentro desse treinamento Que ele faz De Muay Thai De Jiu Jitsu De Wrestling De Boxe Prepara o atleta Fisicamente E psicologicamente Para os combates Quanto ao Anderson O Anderson É um cavalheiro Um atleta Um profissional Um cara Um cara Família Garotão Gente boa Não está onde está A toa Tula Você comentou Que nós não temos Ainda um reconhecimento Como as nossas Top lá fora No mundo Da moda É No teu olhar E enquanto pessoa Que conhece esse universo O que falta Para a gente ter esse respeito Ter esse reconhecimento Primeiro não é cultural Do Brasil a moda A gente começou a moda Muito recente Primeiro curso de moda Não tem 20 anos Que ele começou a existir Aqui no Brasil E fora tudo isso A gente começa A não ter a personalidade É isso que falta Então No caso dos brasileiros É ter a personalidade Gisele Bündchen Chegou lá Porque ela teve a personalidade O jeito dela andar É diferente As medidas do corpo Dela é diferente Diferente da nossa moda Que ainda está perdida Na identidade dela Falta ser mais brasileira Quando o nosso país Começar a ter essa identidade Na moda Com certeza a gente vai estourar Agora falar um pouco Com a banda Lobex O pessoal está Um tanto quanto desanimado Aqui Eu imaginei que nós podíamos É possível dar uma agitada Nessa galera aqui O que que sai aqui Uma música inteira agora Da Lobex Vamos levantar Próxima música Aquela música nossa Que você já conhece Você de casa vai conhecer Qualquer Melon A história de alguém daqui da banda Agora vai ser cortada Pra você Tela espectador Conheci uma garota Lá no Pato Pedrão A mina era gostosa E levei pro meu Fulcão Aí eu perguntei Ou você tá Onde é Dá beijinho Ou você tá Onde é Onde é Ou você tá No começo Ela assustou Mas depois Me entendeu A negociação Até me surpreendeu A mina era o João Aí quem desceu Fui eu Aí quem desceu Fui eu Aí eu disse Meu irmão Vai Desce 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 Que o Fuscão é meu Desce 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 Que o Fuscão é meu Baby Desce Que o Fuscão é meu Desce Que o Fuscão é meu Ah Será que eu penso Chegando no boteco A galera me suou Aí ligou Um dois Meu irmão Tu vacilou Aí eu percebi A fama do bar do Pedrão A fama do bar do Pedrão A fama do bar do Pedrão Agora é só desce Vem vocês Olha, desce Vai Desce, 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 desce No bar do Pedrão Desce, 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 desce No bar do Pedrão Baby Lá eu não desço mais não Lá eu não desço mais não Lá eu não desço mais não Quem gostou faz barulho ae Bem depois dessa agitação aqui da Banda Lobex, nós vamos... Eu quero deixar nesse intervalo uma pergunta para a Betula a respeito de modismos. É possível uma pessoa sem se encanar muito com essa questão de moda desenvolver através da tua personalidade um estilo que possa sempre estar na moda? Mas isso eu quero que você responda depois, porque nós vamos mais uma vez agora só para o solzinho da Lobex, para o intervalo e voltamos já já para continuar esse bate-papo aqui no Mistura Geral, TV Maringá, Rede Boa Andalte. Solta o som aí, Lobão! Lembre então daquela vez que te vi, caminhando sobre o sol de manhã, tudo o que eu sempre quis estar ali, você chegou! Há uma flor chamada Letícia 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 Sempre aplaudindo aqui, pessoal! Mais uma para vocês, da Lobex! Manda Lobex, descontraído, depois nós vamos tocar uma ideia aqui com o Lobão, para falar como vocês podem contratá-lo para casamento, aniversário, todo tipo de evento, faz... Todo tipo de evento? Agora a gente já está fazendo só funeral. Funeral? E isso também faz, nós vamos dar e-mail, telefone, nós vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, mais questões e perguntas. Eu deixei uma pergunta, uma questão para você no bloco anterior, Betula, a respeito do comportamento, de como se faz moda. Hoje nós temos essa ditadura de que a pessoa tem que usar isso, tem que usar aquilo, mas é possível, leia tudo isso, a pessoa desenvolver, através do teu estilo, uma forma que ela possa estar bem vestida, independente de modismos? Com certeza! Hoje estar na moda é você ter o seu estilo, a sua personalidade e a sua comunicação através do que você veste. Hoje é mais estar na moda, vestir aquilo que você quer e aquilo que só você consegue construir, então você consegue construir uma ideia de roupa, uma ideia de estilo, uma ideia de acessório, é mais bacana do que aquilo que você pega pronto na loja. Muito bem! Bem, eu vou direto para a nossa plateia, que nós temos perguntas aqui posicionadas, não vou nem falar uma questão que eu tenho para o Menega, porque o nosso tempo já usa, e eu vou... Uma pergunta direta aqui para um dos nossos convidados, tem uma garota posicionada, vamos lá. Menega, dentre as várias lutas, qual delas você considera a mais completa e a mais eficaz? Bom, toda arte marcial tem o objetivo da autodefesa, então cada uma tem uma propriedade, cada uma tem o seu condicionamento de preparar o seu atleta. Com o MMA, o Vale Tudo desmistificou muito as lutas, desmistificou, porque hoje, se você fala para uma criança que o mestre, ah, o meu mestre lutava com 10 pessoas, o menininho olha para você e fala, e por que ele não luta com o Anderson Silva? Então desmistificou. Mas eu acho que o grande lance da arte marcial não é tanto o lado técnico, mas sim o lado disciplinar, o lado da perseverança, o lado da humildade, aquela condição que dá de pegar um garotinho totalmente medroso, totalmente inseguro, e transformá-lo num campeão, como é o Anderson, como é o Vanderlei, como é o Minotauro, como é o Vitor. Então eu acho que é o grande lance. Não tem uma arte marcial tão eficiente. Existe a disciplina do lutador e o braço forte do treinador, que vai construir um atleta e um homem. Porque, como eu falei anteriormente, não adianta só ensinar chute e soco. Se você não forma o caráter do cidadão, você não consegue um atleta de primeira linha. Não é isso? Bem, continuando. Continuando a nossa sessão aqui de sabatinar os convidados agora pela plateia do Colégio Teobaldo Miranda Santos. Temos mais um garoto posicionado por uma questão. Vamos lá, seu nome, sua pergunta. Olá, meu nome é Tiago. Eu gostaria de saber, Betula, em relação às calcinhas e sutiãs com enchimento, isso não seria uma forma de uma propaganda enganosa? Bom, a moda brinca o tempo inteiro com propaganda enganosa. Maquiagem é propaganda enganosa. E no cabeleireiro é propaganda enganosa. Pintar o cabelo é propaganda enganosa. O homem também usa de artifícios, tem sapato com salto interno, propaganda enganosa. Acredito que a parte da lingerie, o enchimento, é mais para a segurança da mulher do que realmente para o homem. Acredito que o homem se envolva mais pelo total da mulher, pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela conduz, até o próprio relacionamento, do que pelo fato em si dela. Se está com enchimento, se não está, se é algo falso, se não é. Acho que isso é mais para a mulher se sentir segura. Não relevo muito em questão. Muito bem. Salva de palmas para o Betula, que respondeu a sua questão. Menega, está muito se falando sobre MMA em razão do Anderson Silva. Mas nós temos, além dele, muitos outros lutadores que nos representam bem lá fora? Rapaz, o Brasil é um berço de atletas. O Brasil é um berço, onde Maringá é um berço de campeões. Mas é uma pena, mas ainda os atletas, os lutadores, precisam sair do Brasil para aparecerem. Precisam sair do Brasil para ganharem nome. Eu treinei com o Anderson Silva em 1989, 90. Ele era um menino de 16 anos, falava fino, continua. Mas um menino muito disciplinado. E o caminho dele, tanto o caminho do Vanderlei Silva, do Minotauro, é um caminho árduo. Mas hoje sim eles estão tendo reconhecimento. Mas como eles, existem muitos atletas. Maringá, eu tenho atletas bons, o Jiu-Jitsu tem atletas bons, o Judô tem. Então, todos os segmentos. Então, tem muita gente boa no Brasil ainda. Muita. Na moda também é muito assim. Mas infelizmente também tem que ir para fora do Brasil para ser reconhecido. Betula, agora com você. Mary Streep, no papel de CEO de uma revista, num filme que ficou emblemático, falando a respeito de moda, mostra que esse universo é um mundo cão, onde as pessoas fazem tudo para conseguir o sucesso, fazem tudo para conseguir chegar no mundo e no objetivo. Isso se traduz da ficção para o mundo real? Muito. É o meu filme preferido. Assisto ele várias vezes, porque além desse fato da concorrência muito árdua, é um olho por olho, dente por dente, a maior realidade é a rotina de quem trabalha com moda. É aquela loucura de estar em três telefones ao mesmo tempo, respondendo um e-mail pelo computador, e assim, mandando recado, mandando carta, respondendo informações. É o tempo inteiro conectado, 24 horas, com tudo que acontece. E tudo tem que ser preciso para ontem. É tudo rápido, é tudo fast, é tudo muito dinâmico, muito dinâmico, muda o tempo inteiro. Até brinco que as pessoas da moda são pessoas extremamente aceleradas, exatamente por causa dessa rotina, que o filme transmite perfeitamente o que a gente passa. Agora eu quero voltar com você a respeito de faixa etária. Fala-se muito nesses esportes, principalmente esses esportes de alta performance, no sentido de buscar um desempenho, como você falou. Não adianta só aprender, dar soco e chute pontapé. Tem que ter disciplina, porque isso também é formação de caráter. Mas existe uma faixa etária que todos esses, digamos, adjetivos são mais trabalhados e têm melhor êxito? Um jovem, um adolescente ou uma criança? Ou em qualquer faixa etária ele dá bons resultados? Não, qualquer faixa etária. De 8 a 80 anos o cara pode praticar arte marcial tranquilamente. Do lado competitivo, sim. Existe um certo tempo que o lutador chega no que ele quer, no objetivo dele. Então, se vocês acompanham, veem que quando o lutador está mais coroa, está mais perto de ficar coroa, é onde o rendimento dele é maior. Por quê? Aí ele já trabalha mais a técnica, a habilidade, não é tanto o físico. Mas para aprender arte marcial não tem idade, não. É para todo mundo. Só mais uma coisa, na moda é exatamente igual. Quando as modelos estão ali pertinho de se aposentar, é quando elas estão no ápice da carreira e quando elas conseguem trabalhar com muito mais eficiência. Porque elas juntam... Rola a experiência junto, a habilidade. E junta a emoção. Naquele momento ela pode expressar o que ela vive. O Handicol Turing encerrou a carreira com 46 anos. Então, um cara com 46 anos lutar 5 rounds de 5 minutos, é punk. É bom, né? E a Gisele também está com seus quase 30 anos e ainda não encerrou a carreira. Também prova um pouco disso. Lobão está com 35, está começando a carreira agora? Bem, nossa sessão... Está fazendo o jabá no meio do bloco agora? Ou era uma pergunta para a Beto? A primeira deve ser ver os patrocinadores, com certeza. Não, mas isso só depois. Agora nós vamos continuar ainda com a nossa sessão de perguntas e respostas. Temos uma professora aqui agora, que é lá do Colégio Eubaldo Miranda Santos, que vai fazer uma pergunta para um dos nossos convidados. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Fátima. Eu sou professora, sou educadora. Adoro esses meninos que estão aqui, eles sabem disso. Só que ultimamente, tanto é que a mídia está expondo constantemente em programas, há muita violência entre essa juventude. Eles estão, assim, muito programando brigas, certo? E achando isso como coisa legal. Eles filmam, eles levam para a internet, certo? Eles se vangloriam quando batem no outro, quando sangram o outro. E nós ficamos numa situação muito difícil. Por quê? Porque nós estamos percebendo que a cada dia esse fenômeno aumenta. Então, eu gostaria da sua opinião, se há alguma, que eu sei que é difícil, mas alguma coisa, assim, milagrosa que a gente possa passar para eles, em relação, de repente, a canalizar essa vontade de briga para isso daí, para esse esporte, para o MMA, ou outro. Bom, garotada, o negócio é o seguinte. Eu tenho idade para ser pai de vocês, e pode até chocar vocês o que eu vou falar, mas eu acho que a garotada só chegou nisso por falta de limite. Acabaram-se os limites. Antigamente, quando eu era garotão, que eu era da idade de vocês, se eu brigasse na escola e eu apanhasse, eu apanhava em casa novamente. Sabe? Então, hoje eu acho que está faltando um pouco de limite. Eu vejo muita falta de respeito para com o professor. Eu respeitava o meu professor muito pela idade, pela forma de criação que eu tive. Então, existiam brigas na escola, mas não eram tão constantes como hoje eu acompanho. Estou acompanhando isso aí, eu acho um absurdo. Sabe? Mas eu acho que é falta de limite. O professor, hoje, ele não tem mais voz ativa. Antigamente, o professor reclamava, o garoto ficava de castigo. Hoje em dia, o pai põe a professora de castigo. Então, na minha opinião, o que está faltando é isso. Limite. Colocar ordem na casa. O professor ser muito mais valorizado e tratado com respeito. Porque é uma das profissões... Outro dia eu estava em casa conversando com os amigos, e um brincou comigo e falou, você já pensou se acaba, professor? Acaba o mundo. Então, já era. Então, a falta de limite, a falta de respeito, o professor não tem força para combater esse tipo de violência aí. E, na minha opinião, brigar é para fraco. Para pessoas fracas. O cara que é forte, o cara que se diz forte, ele pratica uma arte marcial e luta no ringue. Porque no ringue tem igualdade, no ringue tem regra, no ringue tem respeito. É claro, pegar em três, bater no amiguinho é mole. Isso aí qualquer babaquinha faz. Mas, eu acho o seguinte, força dos professores, força. Impor o seu limite, independendo de... Claro que nunca com violência. A violência nunca leva a nada. Mas, o que eu acho que está faltando é que se respeite mais a classe da senhora. Legal. Algum pitaco aí, Betula, se você quiser fazer algum comentário na questão? Fantástico. Acho assim, até... Eu noto o excesso de consumismo do jovem hoje. Também essa falta de limite dos pais e a falta de presença dos pais. É o que tem exercebado tanto o consumismo, que tem feito com que a alegria dos jovens venha através da compra e não é o que conduz um ser humano, né? É, para eu dar uma complementada nisso aí, está se falando muito em bullying. Bullying, bullying. Mas, o bullying nada mais é do que você colocar um garoto inseguro, um garoto fraco, no meio de uma garotada. Então, da onde que vem essa insegurança? Da onde vem essa fraqueza? Da criação. Bullying não é culpa de professor, bullying não é culpa de amiguinho, não. Bullying é culpa da família, que não dá uma estrutura psicológica para a criança. Entendeu? Porque gordo tem, careca tem, alto tem, magro tem, tem tudo. Então, ninguém pode sair de casa. Mas, daí, a essa criança aceitar, para mim, é um pouco de falta de estrutura familiar. Os pais precisam ser mais firmes. Vou discordar de você, menina, que eu sofro bullying o tempo todo aqui. Eu sofro bullying o tempo todo aqui. Então, vou ter que falar com a minha família, ver se faltou alguma coisa. Pois é, na minha época, o bullying era feito para fazer café, né? Eu sei que você está louco para fazer o teu jabá, mas, antes, fazer o jabá, eu queria saber se, no meio desse bloco, é possível sair uma música bacana, para dar uma descontraída com esse pessoal aqui. Só essa galera levantar agora, ficar em pé, todo mundo aí. Vamos lá. Vamos levantar, então, pessoal, a música inteira agora, com o nosso amigo Lobão Lopex. Assim, uma música nossa para vocês, vocês já conhecem. Hoje, eu acordei com uma sensação, olhei para o lado e peguei o violão, escrevi essa canção, e pensei em começar do refrão. Vamos lá, mulherada, vamos dançar! Por isso, eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, pra moleirada e o mistura geral, mexer o bumbum. Vamos dançar! Olha o chacumbum, 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 olha o chacumbum, 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 hoje eu acordei com uma sensação, olhei para o meu lado e peguei a violão, escrevi essa canção, e pensei, e começava o refrão. Por isso, eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, chacumbum, eu danço chacumbum, pra moleirada e o seu bumbum. Por isso, eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, pra você mexer o bumbum. Olha o chacumbum, olha o chacumbum, 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 olha o chacumbum, 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 agora que você aprendeu a dançar, chame a galera pra espalhar o chacumbum. Vamos lá, nessa festa e vamos todos dançar. Quero ouvir vocês, quem sabe canta, vai! Por isso, eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, pra você mexer o bumbum. Por isso, eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, 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 eu danço chacumbum, pra você mexer o bumbum. Eu danço chacumbum, pra você mexer o bumbum. Ei, professor, faz barulho, aê! Ei, professor! Eu sou do Lodex pra você, meu irmão, aqui na Panty! Lodex, vamos nos acomodar nessa poltrona super confortável que eu sei que vocês têm aí E vamos continuar o nosso papo que é sobre moda, comportamento e também artes marciais Com os nossos dois convidados especiais Eu quero voltar com você, Betula, a respeito de tendências Nessa sua vida itinerante a respeito do universo do Mundo Festa Eu queria fazer alguns comentários sobre antecipação Que o universo do Mundo da Moda trabalha com uma agenda muito antecipada das coleções Do que vai ser lançado E essa antecipação, ela se justifica e na maioria das vezes Sempre acontece aquilo que é perspectiva dos modelistas, dos estilistas Ou nem sempre aquilo que eles preveem acontece e estoura como sucesso como eles preveem O planejamento é muito importante A gente anda um ano além do que normalmente estamos vivendo Então já estamos criando o que vai lançar em dezembro do ano que vem E outra coisa é assim É claro, a gente aposta em tendências Ah, vimos muito disso, vimos muito daquilo Mas vai sempre da população que vai acatar O brasileiro é muito tradicional na moda ainda Então não adianta a gente lançar muitas loucuras, cabelos verdes pela rua Que com certeza tem coisa que não pega E a gente está acreditando, mas não funciona E diria que 80% das coisas que a gente cria vai para um lado mais tradicional Já que o brasileiro tem essa pegada mais clássica O brasileiro é um pouco até preconceituoso com a moda Você nota que às vezes uma roupa diferente na rua, um cabelo diferente As pessoas comentam, as pessoas têm preconceito Dão risada, fazem bullying, todas essas histórias A moda também sofre muito bullying Porque o brasileiro ainda é muito culturalmente não desenvolvido para a moda Colega, nós comentamos muito a respeito de MMA Mas a tua academia, você Qual a área que você mais atua na tua academia O que você ensina lá em áreas marciais E comenta um pouco a respeito delas É, como eu disse inicialmente Eu sou mestre de taekwondo A minha origem é toda dentro do taekwondo Maringá foi o maior centro de taekwondo nacional E depois me apaixonei pelo boxe tailandês Me apaixonei pelo Muay Thai E fui, fiquei durante três meses na Holanda Na Europa treinando Treinei na Holanda com o grande Peter Artes Com lutadores como Ramon Decker E França, Itália, Suíça, Suécia Então eu me especializei no boxe tailandês, no Muay Thai Bem, depois dessa questão, fica finalizado esse bloco Nós vamos por mais um intervalo Sempre aqui com os nossos lobos da Lobex Timoneiro Lobão Nós vamos por um intervalo e voltamos logo em seguida Aqui no Mistura Geral, pro último loco desse papo Voltamos já já Aí galera, os alunos do Mistura Geral Amandinho e Fapão E derrubando o som da Bablona Apoio os seus olhos, já que espanha, lança com o som de dia Oh, meu E tá com uma reideira aí E tá com uma reideira aí E tá com uma reideira balançar Pro meu dread balançar A fumbaceira E pra fumbaceira subir Subir, subir Oh, meu Meu E tá com uma reideira O atrevimento não tem fim Ele além de achar que sabe cantar Pensa que toca batera Nós vamos continuar o papo Você pode mandar as suas questões Pro nosso meio que está aparecendo aí agora Pro nossos convidados aqui Pro Betula e também pro Mestre Menega Vamos continuar essa nossa conversa aqui Eu quero voltar com você Betula, a respeito da tua área específica Que você atua enquanto profissional Que é recuo É sinônimo de elegância Elegância e lingerie aqui na nossa cidade O que a mulher busca? Mais conforto? Mais sensualidade? Ou o certo ideal é buscar essas duas coisas? Acho que dá pra gente fazer pergunta aqui pras meninas Mas o que eu tenho notado muito É que essa mulher tem saído pro mercado de trabalho Tem saído pra estudar Tem cada vez mais dado prioridade à independência Então, principalmente na lingerie O conforto aí está em primeiro lugar Colega, grandes eventos O Brasil vai ser de aí na área esportiva Copa do Mundo, Olimpíadas Nós tivemos recentemente aí O Panamericano, México Eu queria que você nos dissesse Nessa modalidade que você Ou nessas modalidades que você está mais diretamente envolvido Se nós temos paranaense, maringaense Que podem nos trazer belas surpresas aí Temos sim, inclusive Uma garota muito querida Muito bonita É a Natália Falavinha É uma maringaense Que está treinando Treinou em Londrina Agora treina no Rio de Janeiro Ela conseguiu esse final de semana O índice pra ir disputar Pra disputar a Olimpíada Que vai ser aqui no Brasil Então teremos já uma brasileira fera Bonita Habilidosa Disputando lá E maringaense Tem essa ainda Paranaense Lobão quando intervém Eu dou uma sabedoria fenomenal E paranaense Maringaense Paranaense 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 menina Tá falando que é de Maringá De Londrina na verdade Agora nós vamos soltar aqui Pro pessoal lá do Teobaldo Que tá louco pra fazer perguntas Nós temos uma pessoa Um garoto posicionado Vamos lá Sua pergunta Betula Desde o princípio Desde o começo da sua carreira Qual foi a maior dificuldade Que você passou Bom, eu comecei como modelo Muito novinha Acredito que a maior dificuldade Seja você conseguir ser introduzido Nesse mundo da moda Ser chamado pra decilis Ser chamado pra casting Participar do evento de moda Poder entrar numa reunião Que tenham pessoas da moda Porque o pessoal da moda É muito fechado Eles não tem abertura Pra quem tem pouca experiência São fechados Tem um certo preconceito Dependendo da área Então dependendo De onde você tá tentando entrar Você tem que batalhar Muito mais conhecimento Muito mais experiência Pra conseguir ali Ser aceito no princípio Bem, continuando Uma garota agora posicionada Vamos ver se ela vai fazer Pergunta pra Betula Ou pra Menegra Vamos lá Boa noite Em primeiro lugar Eu queria saber Hoje em dia Quais são os benefícios Que a luta traz pro nosso corpo Olha A arte marcial Vou falar em nome do Muay Thai Está sendo tão procurado Por dois motivos Foi já feito Testes científicos Que numa aula de Muay Thai Um atleta de alto nível Perde mil calorias Num treinamento Um atleta normal Que não é competidor Que não treina tão forte Perde 800 calorias Então É uma arte marcial completa Onde você trabalha o corpo todo Todos os grupos musculares E o grande lance Da arte marcial É que ele não é Só físico Ele tem um benefício De tirar o estresse Tirar a ansiedade Tirar a depressão Tirar a tristeza Porque Proporciona um prazer muito grande Você treinar Você suar Dar uns gritos Chutar saco de pancada E desestressa Então são esses dois motivos Que eu acho importantes Betula Assim como O mundo De se fazer televisão Que é estressante O mundo da moda também Especialmente Para as modelos Que na maioria das vezes Começam Adolescentes É estressante É uma carreira Realmente árdua E não é só aquele glamour Que a gente vê na televisão Que vê nas revistas Eu queria Que você nos dissesse aí Qual é a Questão mais difícil De se lidar Essa faixa etária E o que mais compromete O que pode fazer Com que a pessoa Se perca nesse mundo Que tem muitas coisas Ruins também Nesse universo Muito Em São Paulo Você tem abertura A tudo que uma pessoa Precisaria ter Condições econômicas Uma pessoa teria que ser Muito rica E ter pelo menos Mais de 20 anos Para ter acesso Você consegue Com 12 anos de idade Sendo modelo Com 14 anos Eu tive a experiência De desfilar No São Paulo Fashion Week E lá você tem acesso A todas as salas De desfiles Todos os grandes produtores De moda do país Vão falar com você Sabendo o seu nome Paulo Borges Que faz o São Paulo Fashion Week Hoje o Rio Fashion Ele fala com você Como se fosse teu amigo Você tem acesso A as grandes marcas Donos de grandes marcas Você vai para a balada De graça Tem balada Que paga para a modelo Está lá Você tem consumação De graça Então se a modelo Quiser beber a noite inteira Whisky mais caro que tiver Ela vai estar sendo bancada Bancada pela própria festa Eles querem ter gente bonita Restaurante Tudo isso A modelo pode estar tendo Acesso fácil E de graça Então se ela não tem Uma estrutura psicológica Familiar Que acompanha ela Seja fisicamente Seja psicologicamente Uma educação Muito forte É muito fácil Se perder A gente acompanha Algumas coisas que acontecem Mas é que nem você disse Eu acredito que Não só nessa questão Mas como o Menega A esposa O papel da família É muito importante Até para não sofrer o que o Lobão E eu sofremos direto aqui Que é bullying Continuar a nossa conversa aqui A CMMA Eu tenho acompanhado Até porque Nos últimos meses Nos últimos anos Ele tem tomado um pouco mais de corpo Eu queria que você nos dissesse Se não é Muito violento Não é violento o MMA O Menega Bom, como eu estava dizendo Eu acho que a violência É a fome Que a criança Que tem fome Ela não Não é responsável por isso O MMA É uma luta De dois caras Treinados Fisicamente Psicologicamente Que tem nutricionista Que tem estrutura psicológica Para conseguir Um objetivo Hoje as lutas São profissionais Profissionalismo Atletas hoje Ganham bem Vivem do trabalho deles E A gente olhando Uma luta de MMA Fala Nossa Como esse cara Está apanhando Só que Uma luta É só mais um dia De treinamento O cara apanha Daquele jeito Todo dia Para ele chegar Num padrão De poder competir Daquele jeito Então eu dou O meu respeito Para os lutadores De MMA Porque os caras Apanham Para ganhar dinheiro De verdade Mas eu não vejo Violência nenhuma não Eu acho super legal É porque Imagino Que tem Com você expôs Todo um treinamento Toda uma Preparação Para aquilo Se você for ver O que a professora Falou Violência É briga da escola É uma turma Pegar um garoto Mais fraco E bater Vou entrar aqui O pessoal do MMA Que luta Nós estivemos Há uns 3 meses Atrás Fazendo uma festa Em Apucarana De um MMA Pensa numa galera Que eu tinha Uma visão Totalmente diferente Os caras são Os caras são Os caras dão respeito Os caras são bacanas Os caras tem uma educação Tão grande Que olha Parabéns mesmo Eu fiquei Tipo assim Pensa numa galera Gente boa mesmo Sertudo Brutamonte Não é verdade Para chegar onde Chegou o MMA Para estar passando Nas maiores redes De TV mundiais O cara tem que ter Uma postura Uma disciplina Classe A Se vocês pudessem Ter o prazer De conhecer o Wanderlei Silva É um dos caras Mais educados Que eu conheço É verdade Ele é muito cavalheiro Muito educado E é conhecido Como o cachorro louco É Tem alguns apelidos aí Que não faz jus A fama Do comportamento Desses grandes profissionais Agora eu vou voltar Com você Betula A respeito A nossa região Centro Maringá Londrina E chegando obviamente A Cianólica É considerado Centro de produção De confecção Eu queria A tua visão E a tua opinião Sobre É só um centro De produção Ou também nós criamos Ou apenas reproduzimos O que já acontece Nos outros grandes centros Que fabricam moda Há anos atrás Digamos que nós Fazíamos produção Em série O que São Paulo Ditava A gente corria E fazia produção em série Hoje não A gente tem uma moda Com muita característica A região está crescendo Isso a gente pode ver A quantia de desfiles Que a gente tem Ultimamente Que são muitas A quantia de pessoas Que tem se destacado Na nossa região Para o Brasil E para o mundo afora A quantia de marcas Regionais Que estão se tornando Internacionais Nós temos ótimos exemplos Que todos Todos conhecem Um exemplo disso Que eu falo É quando você chega Para um homem E fala Você conhece alguma marca regional Ah, claro Tem a tal A tal Que a marca era pequena Mas cresceu Isso é sinal Que a nossa moda regional Está se tornando Muito conhecida E está muito preparada Faculdades Investimentos muito grandes Nessa área Para poder desenvolver E está chegando Num patamar De reconhecimento Como está Melega Se não me engano No primeiro bloco Você falou a respeito Do MMA Nada mais é Do que a evolução Do Vale Tudo Vamos dizer assim Então você que conhece Tudo de Vale Tudo E de artes marciais Quais são os fundamentos Do MMA É força É técnica Ou é aliado tudo isso O que você pode comentar Para a gente A respeito disso É aliado tudo O atleta tem que realmente Ser um cara Perfeito Em todos os aspectos Principalmente no psicológico Mas a gente costuma dizer assim O MMA Ele tem Três ou quatro artes marciais Que o fazem completos O Muay Thai O Jiu Jitsu O Wrestling E o Boxing Então o lutador Tem que conhecer Um pouquinho De cada um Dessas atividades O cara tem que treinar Todas essas atividades O Muay Thai E o Boxing É a luta que a gente chama Luta em pé Onde os lutadores Trocam socos Chutes Joelhadas Cotoveladas E o Submission É a luta do chão Quando o atleta Leva o outro para o chão E vocês percebem Que ele tenta finalizar Com uma chave Ou com uma Então é a hora Por isso que o lutador Tem que ser completo Outra coisa importante É a parte física Porque existem eventos De MMA Que o cara luta Cinco rounds De cinco minutos Então Na última luta mesmo O Shogun perdeu Seis quilos Na luta Porque é um desgaste Muito grande É um desgaste Grande mesmo Então eu acho Que o lutador Tem que ser completo Mas a parte Que eu acho Mais importante É a parte O preparo psicológico Deixar o cara Bom de cabeça Bacana Vamos fazer um treinamento Lobão Eu vou ser Eu peso pena Lá na academia do Meneg E você Eu acho que eu vou entrar Na academia Peso médio Eu moro pertinho Perto da academia dele Acho que eu vou começar A frequentar E o calorias Vamos ver se ele aceita A gente como aluno Nós vamos continuar agora Tem mais algum complemento Meneg A única coisa É que a gente acha Que arte marcial Ou Muay Thai É só para cara Grande e feio Não, a Betula Foi minha aluna já Olha que coisa maravilhosa Que já treinou comigo Hoje ela me lembrou Que treinou comigo Super legal Está vendo Bacana Muay Thai Extremamente desestressante Assim Que eu imaginava Certas pessoas No saco de pancada E acertava certinho Era impressionante Olha Depois dessa daí Eu posso fazer A minha matrícula Vamos continuar Com o papo Agora soltando Para o pessoal Lá do colégio Teobaldo Miranda Uma questão Uma pergunta De um aluno Aliás Vamos lá Olá Betula Eu gostaria de saber O que você acha Da anorexia Péssimo A anorexia Foi a pior Comunicação Que a moda Pode ter tido Nos últimos tempos As modelos Realmente Ficam sem comer Sofrem muito A agência Faz uma pressão Psicológica Horrorosa Para que os modelos Emagreçam Porque o problema Não é ela ser magra Ela tem que ser magra Mas ela tem que ter medida Esse que é o problema E às vezes a estrutura óssea Da modelo Não permite isso Às vezes a estrutura dela É de ter um quadril mais largo E ela tem que medir 90 de quadril Senão ela não desfila E é fato No casting Que a gente chama Que é a prova Ela vai com uma fitinha Vai uma fitinha métrica Mede o quadril Mede a cintura E mede o bolso Se não está na medida Nem entra para o decílio Então nesse desespero As meninas retém Param de comer Faz tudo o que não deve fazer Principalmente na época de crescimento E elas evitam isso E eu acredito que a anorexia Tem diminuído com o tempo Já que estão começando A ter essas preocupações Da saúde Os médicos estão participando Dos castings Hoje uma menina Não pode mais ter 20 quilos Mais que 20 quilos Abaixo da altura Que a gente fala Muito bem Nós estamos chegando Aqui ao final do programa Eu queria agora ver O Lobão Se ele tem algum recado Se tem alguma agenda Se tem algum jabá Para fazer Bom, eu só queria agradecer Os nossos patrocinadores Que é a Zinco O grupo Morena Rosa Que veste a gente Há mais de 8 anos E vamos dizer mais A Carapálida também Que é uma empresa norte Que é o meu amigo Betão Que vem sempre patrocindo Apoiando E o grupo Maruceli O pessoal da Band Que sempre está com a gente Junto também Muito bem Eu queria Salva de palmas Para o pessoal da Lobex Bem, eu queria Agradecer a presença Dos nossos dois convidados Que bateu um papo bacana Aqui com o pessoal Do Teobaldo Miranda Santos Deixo primeiro O microfone Para você, Menega Um tema Uma frase Desse papo nosso Dessa nossa conversa Dessa sua vinda aqui Na nossa estreia Aqui No Mistura Geral Na Band Rede Bandeirantes Fico muito orgulhoso De ter sido convidado Por vocês De vir aqui Falar sobre a minha atividade E dar um toque Para essa garotada aí Que está Vocês estão começando A vida agora Muito respeito Muita disciplina Determinação, gente Hoje o mundo O mundo está rodando Muito rápido Então não basta A gente só ser A gente tem que ser O melhor Dentro da nossa área Então molecadinha Que está aí Braço forte Disciplina E manda ver Muito bem Salva de palco O nosso mestre Menega Estilo Geral Bem, eu também queria agradecer A Betula Que prontamente aceitou O nosso convite Pelo Gustavo Que fez o primeiro contato Agradeço a ele também Que está presente Aqui nos estúdios Eu queria Também Um microfone Para você Um tema Uma frase Dessa conversa Dessa papo aqui Com o pessoal animado Lá do colégio Teobaldo Miranda Santos Antes de tudo Eu vou usar uma frase Que a Reco usa bastante Jesus é o caminho É através dele Que a gente vai ter Muitos exemplos Aliás, o exemplo Mais íntegro Do que nós devemos Seguir na nossa vida E fora isso O único lugar Que sucesso Vem antes de trabalho É no dicionário Bem, salva de palmas Também para a nossa Querida Betula Bem, eu queria Agradecer imensamente Aqui o pessoal Da Data Mídia O Aime O seu filho Felipe Todos os outros Cinegrafistas Que estão aqui Para a gente Poder fazer Esse empreendimento Esse programa Nessa estreia Do Mistura Geral Aqui pela Rede Bandeirantes TV Maringá Todas a sexta Nós vamos encontrar agora A partir das 22h45 Portanto, nos acompanhe Nós vamos passar Nos próximos programas Todos os meios Multimídias Que vocês podem Fazer esse programa Cada vez mais inteligente E interativo Quero agradecer imensamente Aqui no nome Da professora Fátima No Colégio Teobaldo Miranda Onde filha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Descansa Descansa Meus olhos Sossega Minha boca Me enche de luz Sone pela ilha Descansa Descansa Meus olhos Cega Minha boca Correu Me enche de luz Valeu Obrigado Obrigado Descansa Boa viver Mesmini A gray Una Boa 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 Boa